Companheiros e companheiras do CINDIUT, um grande abraço. Estou com a Denise aqui em Brasília. Ela veio participar de uma audiência pública contra a reforma da Previdência, as duas reformas agora. Já não fosse ruim uma PEC só, que é a 06, agora tem a PEC paralela para amedrontar e retirar mais direito dos trabalhadores. Mas fizemos uma belíssima audiência e estamos animados para a luta. E não podia ser diferente também. Chegando agora 40 anos de CINDIUT e eu fui fundador em 1979, mando um abraço para vocês. Parabenizar a Beatriz Serqueira, nossa deputada, pela luta que está fazendo e pela homenagem também ao nosso CINDIUT. Então, um grande abraço, Denise. Manda um abração para a turma. Não vou poder estar lá. Terça-noite tem que estar aqui. Sinta-se abraçado. Você é fundador, você faz parte dessa história e a gente está sempre junto. Isso aí. Lula Livre.